Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais do papel do farmacêutico na vida do paciente hipertenso. Confere a entrevista. E no programa de hoje a gente recebe a farmacêutica Aline Rocha. Aline, é um prazer ter você no nosso programa. Tudo bom? Tudo bom. Quero agradecer pelo convite e estou aqui à disposição. Bom, a gente quer saber qual é a assistência do farmacêutico ao paciente hipertenso. Bom, o farmacêutico pode atuar de forma significativa na vida do paciente, né? De maneira onde a gente pode estar acompanhando mais acessivelmente do que ao médico todos os dias. E fazendo a comparação de receitas não só com o cardiologista dele, mas com outras receitas que ele pode ter, que pode ter interação e que pode influenciar nessa pressão dele. E é até bom também ter o cuidado com a automedicação, né? Ah, eu estou com uma dor de cabeça, nem todo remédio ele pode tomar, já que ele tem uma outra doença, não é? Isso, com certeza. A automedicação não deve ser feita, principalmente com hipertenso, onde se tem muito problema. Então, assim, é sempre bom estar procurando o seu médico, estar procurando o seu farmacêutico e tirar suas dúvidas. E como os manipulados ajudam no tratamento do hipertenso? Bom, hoje em dia a fitoterapia, ela está bem significativa na vida de vários pacientes e o hipertenso não poderia ficar de fora. E hoje em dia muitos médicos estão prescrevendo a cápsula de alho, que tem uma indicação, né? Que ajuda na diminuição dessa hipertensão. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e estou aqui à disposição para qualquer dúvida. E é claro que eu te espero na próxima terça-feira. Viva bem até lá! Viva bem até lá!